Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje. Pra você que não me conhece, sou o Kaique Quintela e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai mostrar todas as compras do projeto Juntos Somos Mais Fortes que a gente fez no começo do mês de novembro arrecadando dinheiro no KaiCast e também de outras formas que a gente foi via WhatsApp. Minha sogra também chinelou, chinelou bastante pra conseguir arrecadar dinheiro ou alimentos pra fazer a cesta básica pra doar nesse final de ano pras famílias que estão precisando. Vou mostrar pra vocês como que foi as compras, como que tá sendo lá, o que a gente comprou, tudo certinho, como que vai funcionar o projeto na fase de entrega. Então eu tô indo lá na casa da minha sogra agora, cheguei agora em casa, 8h15, pedi o Uber, vou lá pra minha sogra, que lá ela vai explicar tudo certinho pra vocês. Vou mostrar tudo certinho pra vocês sobre a nossa campanha, que com fé em Deus vai dar tudo certo. Já deu certo e ano que vem vai dar mais certo ainda, porque agora todo mundo vai ficar avisado. Bora pro vídeo, roda a vinheta, vamos lá! Cheguei aqui agora na casa da minha sogra, tá aí a galerinha arrumando. Como que vocês separaram? Queria explicar pra galera? São 60 cestas, são separadas por item. Então, 5kg de arroz, um pacote, sendo um item de cada alimento, né? Um quilo de sal, um quilo de açúcar, um quilo de feijão, um frasco de óleo, um saco de macarrão, um pacote de bolacha, um molho de tomate e um achocolatado. Ah, top! Separando dessa maneira. Serão 60 famílias atendidas. 60 famílias. E a gente vai entregar onde? Nós iremos entregar na comunidade do João XXIII, Vila Nova Esperança. Top! Isso. E isso no dia 21. No dia 22, nós iremos entregar 200 marmitex com 200 marmitex. E vai começar a fazer quantos marmitex? Na quarta-feira, comida fresquinha. É? Quarta-feira? Isso. Vocês vão gravar pra mim. E nós iremos entregar marmitex com uma banana, uma maçã e uma garrafinha de água. Top! É isso aí. 200 marmitex. Já conseguimos. Isso aqui tudo veio dentro do carro com vocês. Tem coisa gravada, né? Tem. Tem, filha. Tem a gente sofrendo no mercado, arrastando o carrinho. Top! Ainda bem que vocês gravaram, hein? A gente está se derrubando tudo. Tem tudo gravadinho. Então eu vou colocar nesse vídeo aqui vocês sofrendo lá, viu? Vai. Vai ser bem assim. Como que é que a gente estava até brincando? Como que é? O menino levando uma... A musiquinha que a gente cozou, né? Como que é? Ah... Na, 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 na. Vem, vem fazer uma... Extra! Extra! Não fique de fora dessa! Top, top, top. Essa farinha aqui é para os marmitex, né? Isso. Essas farofas são todas para fazer parte da marmitex. Top, rapaziada. Aí, ó. Agora deixa eu falar com a outra aqui. Com a jovem. Não quer aquela sacolinha, Sal? Deixa eu falar com a jovem. A jovem está cuidando da cabritinha. Olha a cabritinha lá, comendo. Hum... Eu comei esse miojo. Aí, ó. Tamo aí, firme e forte. A pecinha aí, ó. Ela arrebentou dois sacos de açúcar. Sério? É. Eu não. A Sarah querendo tomar banho de sal grosso dentro do atacadão e a Sarah querendo ficar docinha. Um sal e um açúcar. Deixa eu passar para lá. Ela está lavando a louça aqui, mas ela vai conversando com a gente, porque aqui não tem coisa... É, nós não conseguimos, não atingimos a meta de 200, 200 cestas, porque acho que a campanha foi muito... Em cima, né? Em cima. Mas, tá bom. A do ano que vem já começa esse ano. É, por causa do vídeo, porque agora a galera vai ver e vai entender como funciona. Nós vamos continuar com uma campanha. A gente vai continuar com a campanha. A campanha vai ser contínua, porque a fome, ela não espera, né? Então. Então, eu acho que... A gente vai fazer durante o ano, né? A gente vai fazer durante o ano, uma vez por mês. Se a gente conseguir, pelo menos os marmitex, uma vez por mês, seria muito legal. Seria legal. E a gente saía por São Paulo, ou então por Osasco. Osasco. São Paulo tem muita gente que ajuda lá. Eu acho que a gente poderia pegar na nossa... Primeiro na nossa região, né? Na nossa região mesmo. Uma vez por mês. Tá vendo aí? Quem se interessar, que vê o vídeo e quiser ajudar, é só entrar em contato. Retiramos doação no local, viu? Tá vendo aí? A gente vai atrás também. Ajudar. Nós vamos lá, sábado, buscar umas doações de roupa, brinquedo, calçado, lá na Zona Norte. Top, hein? Inclusive, até uma TV. Só que é uma TV de tubo. Ah, mas aí já ajuda, né? Já pode falar do ano que vem? Pode. E ano que vem a gente quer fazer a campanha do Dia das Crianças. Então a gente gostaria de arrecadar brinquedos, né? O ano inteiro. E o ano inteiro. Pra que a gente possa doar pra todas as crianças da comunidade. E a nossa ideia também é alugar um playground, um pula-pula, alguma coisa pra que elas possam se divertir. Fazer um bolo, refrigerante. Tudo isso, levar tudo pronto pra que as crianças possam não só receber o brinquedo, mas também comer um bolo, tomar um refrigerante e curtir coisas que muitas vezes elas não têm nem noção, né? Do que seria isso. Que pra gente é simples e pra eles é muito especial. Pra eles é muito, exatamente. Né? E vamos convidar o casal Coxinha pra ir vestido de coxinha no Dia das Crianças. Fazer brincadeira. Aquele moço, aquele menino que dançou lá, o super-homem, super-homem, que é o Homem-Aranha, né? É, sei o Lois. E aí, nós vamos dançar e cada dança, e eu quero participar do podcast. Não, mas você vai em janeiro. Foi adiado, mas você vai. Vai participar do podcast, vai ter disco e macumba. Com certeza. Entendeu? Ensinar umas simpatias. Todo mundo que tiver curiosidade. Isso. Tá vendo aí? Esse é o dia de tirar as dúvidas aqui com a minha sogra. A minha, vai, deixa eu trabalhar, para, calma, eu não vou ficar ali no panela, só pros outros verem que eu tô ali no panela, né? Tá vendo? É, com certeza, tem que ver que você trabalha. Isso dá o braço, anda, para com esse filmagem. Ó, rapaziada, aquelas farofas ali, aquelas cestas ali, ó, ela é do quê? Das marmitex. Isso. Que a gente já contabilizou 60 cestas e separamos já o material pra fazer as 200 marmitex pra entregar aos moradores de rua no dia 22. Beleza. E pelo menos o Natal, a gente espera que eles não vão passar o dia do Natal com fome, né? Com certeza, né? Então tá vendo aí, ó, pra você que viu aí em cima do sofá e ficou se perguntando o que é isso tanto de farofa de ó, que não é pro churrasco, não é... Não. Poderia ser um churrasco pra eles, um dia quem sabe, né, a gente consiga fazer. Mas é pra marmitex que eles vão ganhar aí, a gente vai ajudar eles a passar o Natal com a barriga cheia e feliz, né? Vamos tentar cada vez mais subir esses números. Isso. E essa sacolinha aqui é uma doação particular de amigos pra duas crianças conhecidas que passam por muita necessidade. Então juntou-se aí os amigos e separou um pouquinho de cada coisa pra fazer essa doação pra essas crianças específicas. Então assim, tem bolachinha recheada pra eles tomarem café, são crianças que ficam muito sozinhas, um achocolatado, é... o que mais que pegou, um pouquinho de danone, tem bolacha salgada pra eles comerem, coisas assim. E uma cesta básica pra eles também foi separada. Perfeito. São duas crianças, além das 60 cestas, a gente juntou e apadrinhar essas duas crianças. Perfeito. Tá vendo aí, rapaziada? Como é? É que vocês não... Eu espero que daí de casa vocês consigam ter essa energia que eu tô seguindo daqui agora. de ver assim, ó, a cada cesta básica que vocês estão vendo aí, é uma família que vai passar o Natal, é... E a gente espera não ficar só no Natal, né? Igual a gente já falou no vídeo. Tentar ajudar sempre. Então se você quiser ajudar de alguma forma durante o ano, pode entrar em contato com a gente. Isso. Girando aí, né? Isso. Pra que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, né? Isso. Se nós conseguirmos fazer isso pelo menos umas duas, três vezes no ano, por exemplo, a gente já consegue alcançar aí famílias necessitadas de várias regiões. Então a gente não vai focar numa região só, numa comunidade só, né? Isso. Não. A ideia é que a gente possa ajudar pessoas que estão passando por extrema necessidade em regiões diferentes. Isso aí. Fechamento da última cesta! Uhul! Do dia, hein? Que a gente vai fechar mais ainda, se Deus quiser. Uhul! Acabou! Gratidão! Que sentimento é esse que a gente tem? Tem que arrumar uma van, né? Pra ir no dia. Gratidão! Gratidão! Vamos arrumar uma van pra ir no dia, né? Melhor do que ir no carro. É, eu tô dividindo os carros, né? É, eu divido nos carros. Porque se a gente pegar a van ainda, tem que alugar a van. É verdade. Acabamos de ganhar 200 garrafinhas de água. Uhul! Yeah! Popsa! Prosperidade! O que é uma lei? Prosperidade! Prosperidade, bebê! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal